Música Hoje recebemos o professor de arte marciais, Billy Val, com seu aluno Bruno Ramos para falar sobre o seu projeto que leva arte marcial e cultura a jovem de área de risco. Tudo bom, Billy? Tudo bom, Cláudio. Muito obrigado por estar aqui. Billy, conta um pouco pra gente como que você iniciou nas artes marciais. Bom, Cláudio, essa história é meio engraçada, né? Na década de 80, quando estava aquela febre do Kung Fu, passavam muitos filmes de ninja e filmes Kung Fu e eu desde pequeno sempre fui alucinado pelas artes marciais, pelas acrobacia de solo, sou fã de carteirinha do rock Balboa e foi um filme que me inspirou demais a hoje em dia ser o que eu sou. E desde pequeno que eu sempre sou o que eu queria ser e isso me influenciou bastante. Eu sonhava em ser ninja quando eu era criança e hoje eu sou um professor de artes marciais. Atualmente você desenvolve um projeto social para jovens de área de risco. Conta um pouco pra gente como que é esse projeto. Bom, Cláudio, eu tento levar as artes marciais a um público que não tem acesso a lazer e cultura, né? Onde a grande maioria dos professores quando formam, eles não pensam em atingir esse público, né? Eles pensam muito no personal, em ganhar dinheiro, em ser um profissional bem sucedido e acabam se esquecendo dessa parte social do trabalho, né? E eu dedico um pouco o meu tempo a essas pessoas e eu tento levar as artes marciais a um público carente. Onde eu acho que são jovens talentosos, né? E dá pra gente colher muito fruto pra onde a sociedade nega esse acesso a eles. Quais são as artes marciais que atualmente o projeto tem pra oferecer pros jovens? Bom, nós somos um grupo de pesquisa de artes marciais, né? Onde nós estamos engajados várias pessoas dentro de um projeto. Nós temos o Luiz Otávio com a luta olímpica. Nós temos o Contra Mestre Tyson com a capoeira. Eu sou professor de sandá e dos meninos. Temos a acrobacia de solo também e temos a parceria com a Espaço, né? Com a Escola de Circo, onde a gente tenta levar um pouco de cultura também pros meninos e fazer um pouco dessa mescla, né? De arte com arte nocial. É uma coisa que já tá muito interlaçada já. E como que é a dinâmica da aula? Vocês acabam participando de algum campeonato? Sim, sim. Nós participamos. Nós temos vários campeões de várias modalidades. Em junho agora nós vamos enviar cinco alunos do projeto, que vai estar representando Minas na Copa... Campeonato Brasileiro Cadete de luta olímpica em Santa Catarina. E onde esses atletas vão estar lá representando a gente, né? Saíram aqui do projeto, vamos dizer, os meninos que saíram da favela. E hoje em dia já estão indo representar Minas no torneio a nível nacional. Como os jovens recebem esse projeto? A comunidade, os pais, como que eles avaliam isso? Olha, é bem aceito, já que não tem nada, né? Onde eles vivem. Não tem nada mesmo. Quando a gente fala nada, é nada mesmo. Não tem um futebol, não tem um vôlei, não tem uma... Não tem nem estrutura, na verdade, pra gente dar aula. A gente chega lá com a cara e com a coragem e tenta fazer o melhor possível com o que a gente tem. A grande verdade é essa, né? E o que você espera desse projeto a longo prazo? Olha, eu espero que os jovens que passem por esse projeto, pelo menos, saiam melhor do que eles entraram. Se eles vão ser professores, lutadores ou atletas, na verdade, isso pouco importa. Mas a grande dificuldade que a gente tem é porque já está enraizado no nosso país de que isso não é profissão. Quem trabalha com esporte, quem trabalha com cultura não é profissão. As pessoas hoje ainda me perguntam, você trabalha com o que? Eu falo, não, eu trabalho com isso, trabalho com esporte e trabalho com cultura. Ah, mas como que você se sustenta? Com esporte e cultura. Então já está enraizado no nosso país, né? Essa coisa de quem trabalha com cultura e quem trabalha com arte não é profissão. E a maior dificuldade que eu tenho é justamente essa. Mas creio eu que as coisas estão mudando, né? A cabeça das pessoas está mudando e isso já é um fato que nós vamos resolver no futuro. Bruno, quais as lutas que você participa no projeto? E eu vi que você trouxe alguns cinturões ali. Fala um pouquinho deles pra gente. Bom, Cláudio, em 2011 eu dei início no projeto com o Robson. A gente estudou um pouco a parte do Muay Thai. Em 2013 a gente participou desse torneio de sandá pela Federação Mineira de Esporte de Contato, né, Robson? Onde foi um torneio bem organizado, um torneio onde muita galera participou. Vem gente de fora de Minas Gerais. Então, assim, o sandá hoje ele está sendo bem difundido. É uma arte marcial que prevalece dentro da nossa equipe, dentro do nosso projeto. E em 2014 a gente deu início a um treino de full contact também. Onde eu participei de um outro torneio, me sagrando campeão novamente. Com a instrução desse projeto, acompanhamento do Robson e de toda uma galera que tem por trás essa panafernalha ali. Bruno, a partir desse projeto, qual lição que você leva para a vida e como o avalia? Assim, esse projeto ele abrangeu meus horizontes, né. Eu era um menino problemático, já tinha participado num projeto social Amas BH Trans com o Robson, onde ele era meu professor de circo. Eu já estava pagando medidas sócio-educativas, já vinha de um empecilho. E assim, isso me deu uma nova visão. Então, hoje eu já ministro aula, hoje eu já tenho meu projeto social, meus alunos. Hoje eu já dou um andamento numa nova vivência, passo um novo conceito. E sempre nesse intuito, tentando tirar os jovens de uma área de risco ou de um pensamento ruim. Agradecemos hoje a presença do professor Billy Val e do aluno Bruno Ramos. Deixe um recado para o pessoal de casa, um telefone para contato. Bom, galera, no mais é só deixar para vocês se atentarem mesmo aos projetos sociais. É escola aberta, fica vivo. São projetos bacanas, onde a galera está vindo com o intuito de ensinar, são professores bons. E de graça, tamo junto. Bom, gente, primeiro eu gostaria de agradecer a Cláudia, né, por ter aberto esse espaço aqui. E ao Drops Cultural, primeiro por estar divulgando as artes marciais, e segundo por estar abrindo esse espaço, né, por estar divulgando o nosso projeto aqui. Eu gostaria de convidá-los. Quem estiver afim de participar, aos sábados, de 13 às 18 horas, domingo, de 10 às 1 da tarde. Conjunto Estrela Dalva, Colégio Amita de Barros, Rua São Salvador, número 71. São todos convidados. Vocês também. E deixe um telefone para contato, para quem precisar. Sim, sim, 7525-8461, ou vocês podem estar mesmo buscando no Facebook Billy Val, né, que vocês vão dar uma conferida lá do meu trabalho e conhecer um pouco do nosso projeto. Muito obrigado. Agradecemos a sua presença e até o próximo programa. Xixi. Xixi. Xixi.